Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Mike Oliveira e esse é o Pergunte ao Mike Oliveira, um programa especial onde eu gravo vídeos respondendo as dúvidas da minha audiência. E hoje eu quero responder um, o Pedro, que mora lá na Bélgica. Vamos lá ver o que ele perguntou pra mim. Olá, Mike Oliveira, aqui é o Pedro Calvin, sigo seus vídeos a partir da Bélgica. Tenho uma dúvida sobre a Canon T6i que eu uso e eu queria saber um pouco sobre as funções sobre frames por segundo, visto que para o slow motion, ou seja, câmera lenta, é recomendado gravar vídeos em 60 frames por segundo. Será que com a T6i é possível? Com certeza é possível. Só que é o seguinte, eu já gravei um vídeo falando sobre frames por segundo aqui no meu canal, inclusive você pode dar uma procurada aí que você vai achar. O que acontece é que quando você grava a 60 frames por segundo, a maioria das câmeras, 60D, 70D, 80D, Mark III, enfim, a maioria das câmeras da Canon, elas gravam nessa número de frames por segundo, mas numa resolução um pouco menor. Ou seja, em vez de ela gravar Full HD, ela grava em HD. Então para você conseguir aproveitar esse vídeo numa produção Full HD, o que você faz? Você coloca lá na sua timeline, primeiro cria uma sequência Full HD, ou seja, 1920x1080, e importa o seu vídeo que vai estar em HD, vai estar menor, e ele vai ficar com as bordas pretas ao redor. O que você faz? Você estica ele, ele vai diminuir um pouquinho a qualidade, mas você vai fazer a câmera lenta e ele vai ficar muito tranquilo de usar. E aí você consegue utilizar ele sem problema nenhum com a resolução que você tem aí. Não tem a menor dificuldade de fazer isso, se você tiver alguma dúvida extra, entra no meu canal, tem vários vídeos onde eu explico... Opa, furadeira de novo. Ok, acho que acabou. Bom, vamos lá. Então é super tranquilo de fazer isso. Coloca lá o seu vídeo na resolução que você precisa, aumenta ela, coloca na câmera lenta e vai funcionar muito bem, ok? E se você tem mais alguma dúvida com relação à produção de vídeos, edição, gravação, YouTube, enfim, entra lá no meu site, aqui no michaoliveira.com.br, tem um botãozão aqui, pergunte ao Michael Oliveira, e aqui você me manda a sua dúvida e ela chega na minha pauta aqui para eu gravar um vídeo como esse aqui para responder a sua dúvida. Um grande abraço do seu amigo Michael Oliveira e nos vemos amanhã aqui no nosso encontro do YouTube Diário. Até mais.